Sete maravilhas vi longe daqui Antes que eu pudesse ver o que bateu Entre nós dois num dia assim bem devagar Tão devagar que os corpos perdem a razão Tão devagar que os barcos partem sem razão E quanto mais eu tinha A sua companhia Na espera de outro dia No fundo eu entendia Que o mundo é o seu guia Me deu o gosto de uma vida Em que eu sou teu Quando eu pulei do cais E me rendi A cada verso sussurrado por você A cada tarde em doce sal a me beijar Me vi no raso que podia me afogar E quanto mais eu tinha A sua companhia Na espera de outro dia No fundo eu entendia Que o mundo é o seu guia Me deu o gosto de uma vida Em que eu sou teu Me deu o gosto de uma vida Em que eu sou teu Sabe que essa vida É garimpar amores Sabe que essa vida É garimpar amores E navegar pra longe Se não há mais nada aqui Sabe que essa vida É garimpar amores E navegar pra longe Se não há mais nada aqui Sabe que essa vida É garimpar amores E navegar pra longe Se não há mais nada aqui E navegar pra longe Se não há mais nada aqui E navegar pra longe Se não há mais nada aqui Obrigado.